Estamos aqui numa rodovia estadual que liga a Araguaína a várias regiões, regiões do Mato Verde, região do Sangue, que vai sair lá em Babassulândia. Estamos aqui, já 1º de agosto, nada de obras, continuou o mesmo areião, continuam as mesmas crateras que quando é no inverno e enche d'água. Aqui mesmo é uma cratera conhecida de muitos, que viram um grande atoleiro. E agradecer, agradecer os 4 deputados estaduais de Araguaína, e agradecer a gestão municipalista do governo atual. Só promete, promete, promete. Estamos aqui, olha o tamanho do areião, um tráfico intenso e nada de obras. Daqui a pouco começa o período chuvoso, novamente vamos andar aqui no Rali da Lama. Essa estrada aqui, sempre é esquecida, mas sempre prometido o asfalto a ela. Parabéns, gestão municipalista, parabéns. Em 2022 a gente se encontra.